A Líbia pergunta, estou louca pra saber do castelinho do Lago das Rosas, sabe? Onde moro e faço reclamação de boca de lobo. Onde moro e faço reclamações de boca de lobo, ojo sem luz, coisa de nossa prefeitura. Então você mora no Lago das Rosas, né? Deixa eu entender. Cara. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Esse é o tipo de caso que não dá pra saber. Porque é o seguinte, cara. Eu já vi renascer espaços e morrer espaços em Goiânia já. A gente envelhecer, né? Nascer e envelhecer na mesma cidade, como é o caso. Estar vinculado, de alguma forma, a esse movimento cultural. Me dá uma carga de vivência, né? Em que eu me recordo de algumas coisas, né, cara? Por exemplo. Eu me recordo do ressuscitamento do chafarismo da Próxima História. O terceiro tem canje. Depois o barzinho do chafarismo virou um hype, cara. No meio da Próxima História, no lugar que só tinha craqueiro. Porque na época não era craqueiro. Era merla, né? Que era a droga mais, assim, do morador de rua Goiânia mesmo, né? E aí, cara, a prefeitura deu um up lá. Assumiu a biblioteca lá. Maria Térez Machado. E fizeram um barzinho, cara. Foi o Jean que tocou, bombava. Tinha show. Era doideira. O que que é hoje lá, cara? Deixa eu ver se eu passei deprimente, cara. Abandonado. No meio da Próxima História. Era sensacional. Talvez fosse outro goiano, talvez sei lá. Isso foi muito massa. Eu vi isso acontecer com o Sererê, cara. Um espaço perdido ao meio do Setor Sul. O cara, virar o que virou. E eu acho que o Sererê é um exemplo mais apropriado pra comparar com o Castelinho do que até mesmo o chafariz da Próxima História. Porque o Sererê tá no meio de um bairro de elite, de raça, né? O Setor Sul. Aquelas casonas lá do Setor Sul. Quantas tretas não tiveram, cara. Pro que o Sererê existisse, pro que os shows de rock acontecessem, cara. E com conflitos mil, com problemas, assim, que o cara tem bêbado. De molecada dando problema. De gritaria. De gente pulando em casa. De não conseguir entrar e sair de casa porque tá um movimento da porra na hora que for. Barulho pra dormir. Eu entendo tudo isso, cara. Entendo tudo isso. Contudo. A vida precisa existir também, né, cara? A vida precisa existir. E a Ava falou também, cara. Muito interessante, cara. O silêncio envolve algo de uma comodidade. De você morar longe. Para ter o direito do silêncio, cara. Você tá do lado da Praça Cifre que é tudo calminho? Aí, velho. Onde você tá, cara? Muda lá pro Alphaville. Lá é calminho. Ela não vai ter um molecada doido fazendo um show de rock no Sererê. O Castelinho, eu tenho um perfil que vai... Eu tenho a impressão que o perfil dele puxa mais pra uma cultura mais urbana. Diferente do Chorinho, por exemplo. Outro exemplo que capta também, cara. Só que ainda o Sererê é o melhor exemplo, cara. Mas o Chorinho... Do espaço que tá decadente. Que bomba, que raipa e depois volta. Eu vejo um problema operacional ali no Castelinho. Que é a distância com o zoológico. Pra fazer algo muito ruidoso ali. Incomoda os animais. Eu vejo casa muito perto ali na Lameda das Rosas. Muito perto mesmo. Tipo, aquela casa do pica-pau. Uma casa, já tem prédio e tal. Muito perto, cara. O ruído vai chegar alto. E também naquele prédio de lá da Rádio West Side. Um prédio, um grandão. De esquina ali na Anguera. Com a Lameda das Rosas. De lá. De lá do lago. De lá da Rádio West Side. O som chega lá. E tem aqueles hotéis. Tem um hospital. É difícil de ver a brisa. O som vai chegar muito alto, cara. Mas pode virar. Conta com um parque. Sempre é doideira. Você tem um parque ali, né? Cabo de anexo. Tudo pra você trabalhar. Você tem um... Uma excelente localização. Excelente. Tem um ponto do Eixanguera na cara, velho. Na cara. O acesso é bom demais, né, cara? Você tem um Eixanguera na cara. Tô curioso pra saber o que vai virar. Vai ser muito legal. Pode ser um fiasco. Pode ficar um tempinho e acabar. Ou seja, a gente tem que esperar. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma